Pelo sétimo mês consecutivo, o Brasil teve saldo positivo na geração de empregos. Em julho, foram 316.580 novos postos de trabalho formal. O movimento foi observado na empresa de contabilidade de Darlene Luneri, que presta assessoria a pequenas e médias empresas em Brasília. Os empresários retomaram as suas empresas, os segmentos, salões de beleza, os restaurantes que foram os mais atingidos. Hoje, a gente vê clientes mandando funcionário para cá para admitir. Todas as 27 unidades da federação tiveram resultado positivo na geração de empregos, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Saldo positivo também nas cinco áreas de atividade econômica monitoradas, com destaque para o setor de serviços e comércio. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, atribuiu o resultado a medidas tomadas pelo governo. Conselho emergencial, 68 milhões de elegíveis, 294 bilhões em 2020, e com as nossas parcelas nós vamos seguramente superar a casa de 350 bilhões aplicados para aqueles mais vulneráveis da nossa sociedade. Lembrar também do Pronamp, com 37,5 bilhões, que foi fundamental para a manutenção de milhares de pequenos, microempresas em todo o Brasil. Nós temos a expectativa de até o mês de dezembro nós superarmos a casa dos 2,5 milhões de empregos formais gerados no Brasil neste ano. Um ano importantíssimo, onde nós enfrentamos novas variantes víricas, mas as atitudes tomadas pelo governo, as medidas encaminhadas pelo Ministério da Economia, tem demonstrado pelos números que nós estamos revelando, de que estamos no caminho certo. No acumulado do ano, o país se aproxima de 1 milhão 850 mil vagas criadas. Uma delas foi para o estudante de administração Marcos Paulo Santana, que conseguiu o primeiro emprego. Quando você consegue o primeiro emprego, eu acredito que fica mais fácil você evoluir na sua vida profissional, e você realmente consegue um amparo, né? Você consegue o seu dinheirinho, que é importante, você não precisa mais doce de outras pessoas. No mês de julho, o total de pessoas empregadas com carteira assinada passou dos 41 milhões. Reportagem Luana Karen.